Um dos momentos mais esperados do ano, um público numeroso, pessoas de todos os cantos da cidade, visitantes de outras localidades e regiões. A 33ª Expo Agro é uma marca de Itaituba e do Tapajós e vem de uma história de luta e resistência, resultado do empenho dos operadores da agropecuária de Itaituba, que se tornou referência em qualidade e ganhou o mundo. É o espaço do agronegócio e da festa que integra a população. Foi o que se viu na arena por ocasião da abertura oficial do evento. Traga alegria e entretenimento nessa cidade tão importante. E nós somos 34 dias de muita festa, de muita alegria, de muitas santunias. Sob a locução de Francioli Silva, a cerimônia de abertura iniciou pela entrada da rainha, da princesa e da madrinha da Esquadro. Em seguida, as autoridades na arena e a apresentação dos apoiadores. Os guerreiros da arena, os calvois do rodeio, entraram na sequência. Os quatro são apoiadores. Maria Lapa, Charopinho e eu e o Itaituba, que é Itaituba também. São os nossos quatro golpes. Ponto marcante foi a entrada dos pavilhões nacional, do estado, do município, do Cipre e a bandeira da escolinha Três Tambores. Seguido da execução do hino nacional pela fanfarra do 53 Bis. O momento devocional foi marcado pela presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida, finalizando com a bênção do seminarista da paróquia de Santa Teresinha. Para que o Pai do Céu nos abençoe e interceda por cada um de nós. Relembrando momentos e pessoas, o locutor Francioli Silva lembrou do espírito guerreiro de Antônia Gurgel. E também chamou para a arena a filha do saudoso Joaquim Carlos Lima, pioneiro da Expo Agro e sócio fundador do sindicato. Eu sou grata a Deus e agradeço a todas as pessoas que participaram e organizaram a homenagem. Reconheço, desde a minha infância, nós estamos envolvidos nessa festa. Os primeiros diretores, o meu pai, o tio Juvencio, o seu pobre, o doutor Semir, foram muitas pessoas que fizeram parte. E nós sempre estivemos envolvidos, então eu sou muito grata por esse momento. Agradeço muito, imensamente, a Deus e todos os colaboradores. O presidente do sindicato e o vereador de Seu Biouque falaram da importância da Expo Agro para o desenvolvimento econômico da região e também destacaram a emoção do momento de homenagem. É muito importante para nós que chegamos aqui bem depois, há 20 anos agora que a gente está aqui, e chegar aqui e participar de uma homenagem dessa natureza. Do pioneiro, da pessoa que fez a primeira festa. Muito importante, está de parabéns, e que continue tendo pessoas igual o seu Joaquim para fazer festas dessa natureza ou muito melhor. Joaquim Carlos Lima, fundador, primeiro presidente do sindicato rural. Eu acho que é o dever nosso de estar à frente hoje. Era o dever nosso de fazer essa homenagem, que Deus o levou. E eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer é esse momento de reflexão ao seu Joaquim Lima. E finalizando a cerimônia, Francioli Silva deu início à montaria de touros, começando um período de quatro dias de festa na 33ª Expo Agro de Itaituba. O que é o Joaquim Lima?